Olá queridos, como vocês já sabem o tema da aula de hoje, eu vou pedir licença a vocês, porque eu vou precisar ilustrar essa aula hoje com três ex-alunos do Colégio Antares, né? E vou chamá-los ele aqui para me ajudarem nessa passagem do tema da aula de hoje, tá? Em primeiro lugar eu quero chamar o Celsus, vem Celsus, o sueco Celsus, o polonês Fahrenheit, vem Fahrenheit, senta aqui, e o irlandês Lord Kelvin, na verdade é Kelvin, mas aí o cara ficou tão famoso que recebeu o título de Lord, né? Na Inglaterra, apesar de ser irlandês. Mas muito bem, esses três camaradas aqui, junto com o cearense Edmilson, Lord, cearense, nós vamos hoje desenvolver esse tema. Deixando a brincadeira de lado, Celsus, Fahrenheit, Kelvin foram três pilares nesse estudo. Não somente os três, mas os três foram fundamentais no início, no desencaminhar dessa história toda que a gente vai falar hoje. Tá ok, galerinha? Vamos acompanhar. Muito bem, galera, então vamos começar o tema de hoje. Calor, temperatura, sensação de frio, a panela que esquenta, uma água que evapora, o vapor que sai da nossa boca, essa coisa de partículas, gotículas, que tanto é falada hoje. O que tudo e que isso tudo tem a ver com o nosso tema? Pra gente entender cientificamente um pouco esse assunto, a gente vai ter que flutuar em dois aspectos desse estudo. O aspecto macroscópico, vou dar um exemplo. Ah, você tá com febre? A primeira coisa que as pessoas fazem é, bota a mão, não, não tá quente, você não tá quente. Isso é uma visão macroscópica da energia térmica, do que você tá analisando. E a visão microscópica, é nessa que a gente vai mergulhar um pouquinho mais hoje, tá? A visão microscópica é quando você analisa o comportamento da matéria, das partículas, né? O que que essas partículas menores, menorezinhas lá, chamadas de quê? Átomos. O que é que aqueles átomos, como é que eles se comportam quando eles recebem energia térmica? Quando há uma mudança de temperatura de um corpo. Como é que eles vão se comportar? Então é nesse que a gente vai mergulhar um pouquinho hoje. Mas pra isso a gente vai ter que fazer um exercíciozinho de imaginação, né? Imaginar e lembrar o seguinte. Uma partícula, vamos pegar um átomo qualquer, de qualquer corpo, tá? Um átomo de qualquer corpo. É óbvio que o descinho é esse, serve só uma figura pra gente entender, tá? Então você imagina que essa partícula... E o homem foi o grande passo dado pelo cientista, é de que essa partícula está sempre numa constante vibração. Ou seja, ela está numa agitação. Qualquer partícula está lá, ó. Vibrando. De qualquer matéria e em qualquer estado. Não precisa ser servido. Qualquer estado. Estou falando de matéria. Então o homem descobriu. É óbvio que esse grande avanço veio com um avanço lá de quem estudou ótica da visão, né? Um cara criando aquelas lentes, os microscópios e agora mais recentemente os microscópios eletrônicos. Então com a invenção, o avanço dessa tecnologia permitiu o homem o quê? A pesquisar o interior da matéria. E com isso ele percebe que as partículas têm uma agitação. E associou mais tarde que essa agitação... Olha, eu estou falando agitação. Que essa agitação estava relacionada à energia térmica do corpo. Gente, se eu voltar à primeira aula do ano, quando o professor relacionou as formas que a energia aparece, ele colocou lá a energia térmica, luminosa, sonora e aí por diante. Ele falou também de energia cinética. Associada ao movimento. Então a energia cinética, ela está associada ao movimento. E se uma partícula está em movimento, olha, ela possui energia térmica. Então ela não está agitada, não está vibrando. Então o primeiro grande passo dado pela comunidade científica é em associar a temperatura, os efeitos térmicos de um corpo com a sua energia cinética. Ou seja, maior energia cinética, maior energia térmica. E também maior quantidade de energia térmica, obviamente, maior agitação molecular, então maior movimento, maior energia cinética. Estava aí o grande passo dado. E a primeira grande explicação para os efeitos térmicos. É óbvio que a gente vai falar de alguns fenômenos térmicos, como, por exemplo, mudança de temperatura, dilatação térmica, o que acontece com o estado físico da matéria quando a agitação molecular é maior. Tudo isso vai ser visto a partir de agora. E vai ser importante você ter uma pequena noção de como estão as partículas nos três estados físicos. O sólido, o líquido e o gasoso. Porque a gente vai falar dessas partículas, da agitação delas. Mais rapidamente, aqui, as partículas, geralmente no estado sólido, elas estão de forma organizadas. Ou seja, elas vibram, mas mantêm suas posições. Existe entre elas, nesse estado físico, elas estão vibrando, mas existem delas uma força de atração que as mantém unidas, chamada coesão, força de coesão, no estado sólido. Quando você, se você vai reparar, você pega um gelo sólido, quando esse gelo começa a derreter, o que acontece? A água começa a escorrer, ou seja, a força de coesão entre essas partículas começa a diminuir. E aí elas começam a se soltar, vão caindo. Caindo é o gelo derretendo. Aí você armazena, vamos à hipótese, pega essas partículas aqui, que era a água, que foram desmoronando, você armazena aqui num recipiente, e aí você vai ter essas partículas agora, flutuando por aqui. Por quê? Porque elas estão mais soltas. Se elas estão mais soltas, elas começam a correr para cá, outra vai para lá, outra sobe aqui, outra vem, outra vai, ou seja, esse corpo mantém a forma que está aqui dentro. Diminuiu daqui para cá, diminuiu a força de coesão entre elas. Raciocina. Para derreter o gelo, você fornece calor, energia térmica, maior agitação, ou seja, maior quantidade de energia térmica, ela passa do estado sólido para o líquido. E já no gasoso, você vai ter que ter o recipiente totalmente fechado, nome de agir, gasoso, se o gás escapa, e aí essas partículas que estão aqui, elas começam a, continuam a agitar cada vez mais, só que elas vibram o tanto que elas correm para cá, umas correm para cá, outra para lá, outra para cá, outra para cá, ou seja, elas ficam no estado gasoso, esse vai e vem para todos os lados. Então, uma rápida noção, mais adiante a gente vai ver isso melhor, estado sólido, alta força de coesão, estado líquido, baixa força de coesão, e no estado gasoso, praticamente inexistente, tanto é que você precisa fechar o corpo, manter essa substância em um lugar fechado, senão o gás escapa. Então, basicamente, são essas três condições, arrumada, bem arrumada, estado sólido, o gelo, quando começa a derreter, é porque essas partículas aqui, elas estão começando a se soltar e caem, caem, vão caindo, vão passando para o estado líquido, eu usei água, como exemplo, e a gente vai estar sempre usando ela como exemplo, ok? Vamos a mais adiante. Observe na gravura, que quanto mais quente um corpo se encontra, maior é a sua agitação molecular, e quanto mais feriu, menor é essa agitação. Observe nas três gravuras aqui, essa relação da agitação das moléculas, né? Geralmente, o corpo no estado sólido, vamos analisar uma substância só. Então, essa substância no estado sólido, ela mantém as suas moléculas vibrando na mesma posição, sem trocarem de posição. Ou seja, no estado sólido, essa agitação molecular não é acompanhada com o trânsito das moléculas aqui dentro, ou seja, elas mudando de posição. No estado líquido, essas moléculas já começam a se deslocar de um lugar para o outro, mas sem perder o recipiente que se encontra. Você pode manter ele aberto, que em alguns casos apenas elas irão embora, mas geralmente elas permanecerão aqui, no estado líquido. E no estado gasoso, elas estão tão soltas e vibrando com tanta velocidade que você precisa encerrar, ou seja, fechar o recipiente para que elas não fujam. Então, quais são essas consequências? Vamos lá, voltando aqui. No estado sólido, questão em relação à energia térmica. Tem pouca energia térmica, já que elas vibram apenas em uma única posição, a quantidade de movimento delas é menor, ou seja, sua energia cinética é menor, consequentemente, menor a quantidade de energia térmica. Já no estado líquido, como elas vibram, mas mudam de posições também, o que acontece? A quantidade de energia térmica comparada com esse estado líquido, aqui, podemos falar que é média. E já no estado gasoso, essa quantidade de energia é muito grande, tão grande que precisa fechar porque elas se deslocam em todas as posições. Você imagina uma panela de pressão, a substância aqui dentro recebendo calor, o quanto essa agitação não aumenta ponto a ponto. Então, é necessário ter uma válvulazinha aqui na panela de pressão para o gás escapar. Então, só de pouca energia térmica, líquido, média energia térmica, gasoso, grande energia térmica. A consequência também disso é a força de coesão. Ou seja, se tem pouca energia térmica, ela se mantém presa, então, grande força de coesão. É sempre o inverso. Média força de coesão, porque elas ainda se mantêm unidas ainda, uma segurando a outra. Isso aí, gente, é um dos fatos também que se explicam. O fato é que aquela gota está escorrendo pela parede da garrafa, mas a quantidade de água está unida ainda naquela gotinha ali, porque ela ainda se mantém presa. E no estado gasoso se caracteriza pela fraca força de coesão. Então, seria o inverso daqui para cá. Ok? Tá bom, galera? Tchau.